Eu quero mais Nego, cê tem o contato Eu quero mais Quase esqueci Sou eu quem traz I'm the black bitch I am the boss Do boy 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 Setor indivente baby Cozinha minha droga baby Sem medo se joga baby Na fome das notas baby Eles não se tocam baby Fornalha é a tropa baby Traficamos droga baby Na cama se joga baby Foda-se eles Eu digo foda-se eles Mercedes mano Quero uma Mercedes I don't want new friends I don't want new friends I don't want new friends Mano, cê tem os contato Eu quero mais Nego, cê tem o contato Eu quero mais Quase esqueci Sou eu quem traz Sou eu quem traz I'm the black bitch I am the boss Do boy Do boy Do boy Do boy Du boy Do boy Do boy Do boy Do boy Do boy Dude boy Do boy Cê todo indivente baby Cozinha minha droga baby Sem medo Se joga baby Na fome das notas baby Eles não se tocam, baby Fornalha é a tropa, baby Traficamos droga, baby Na cama se joga, baby Fudas eles, eu digo fudas eles Merceives, mano, quero uma Mercedes-Benz I don't want new friends I don't want new friends I don't want new friends Fornalha